O teu final de semana vai ser incrível e muito abençoado e uma grande provisão de Deus já tá programada pra chegar no teu portão, escuta com muita fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e provérbios 13 diz que aquele que despreza a profecia e experecerá, a bênção tá pro teu endereço, eu tô arrepiado, o profeta fica cheio de Deus arrepiado quando os mistérios é desenrolado, escuta isso daqui pode descansar em paz, o teu final de semana vai ser uma bênção, o teu final de semana vai ser incrível, Deus já declarou, Deus já determinou uma grande provisão pro teu coração, escuta aqui, tem uma pessoa que entrou nessa revelação, hoje é sexta-feira 27 de outubro, tá começando o final de semana, você tá aflita, você tá preocupada, você sabe que é verdade, você sabe que Deus tá falando contigo, não adianta criar resistência no coração, porque Deus usa profeta assim na internet, assim como Deus usa profeta em qualquer lugar, a qualquer momento, Deus usou, Deus usou a jumenta de balaão, quem dirá um profeta, ô glória, eita, é muito forte esse mistério, já coloca seu nome nos comentários que eu vou orar, confirmando, declarando, ativando essa bênção na tua vida, fortalece o profeta aqui no engajamento, é reciprocidade, eu entrego o que Deus mandou, você me fortalece com o mimo, ah, fortalece o trabalho do profeta, escuta isso, Deus manda eu te dizer, que esse final de semana, você vai estar cantando o hino da vitória, sabe por quê? Porque você já sofreu muito, você já foi muito oprimida pelas situações da vida, e isso não fez com que você cessasse de acreditar em Deus, a tua fé permaneceu intacta, o teu coração continuou radiante, e manda te dizer o Senhor que você chamou a atenção do Deus Todo-Poderoso, porque diante de tanta dificuldade, diante de tanta complexidade, o Senhor viu a tua fé, e manda eu te dizer, o teu milagre vai virar notícia, amanhã, sábado, 28 de outubro, o teu milagre vai virar notícia, ô glória, você tá entendendo esse mistério aqui? tá entendendo esse rolo de Deus pra tua vida? Porque você orou por esses dias e disse, Senhor, muda a minha sorte, Senhor, restaura a minha vida, e papai tá te dizendo, eu fui na tua frente, ramando o que acergue a lavar a saia, eu abri o caminho, eu quebrei a corrente, eu tirei os espinhos, eu ordenei, eu determinei, os anjos pra contigo lutar, a bênção já é tua, a bênção não vai ser perdida, não vai ser trocada de lugar, não vai ser trocada de endereço, é tua e ponto, confia, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque tem pessoa que quer receber da parte de Deus o milagre, mas não tem fé, qualquer um consegue lubridiar, qualquer um consegue confundir a mente dela, Deus tá dizendo, eu já vou indo na tua frente, já vou preparando, a bênção é tua, o milagre é teu, teu final de semana vai ser incrível, declara, eu tomo...